O presidente da Câmara de Cachoeira Dourada, José Márcio, assumiu a prefeitura da cidade. E o prefeito reeleito, Walter Pereira da Silva, que já havia sido diplomado, chegou a tomar posse. Ele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Walter Pereira da Silva responde por captação ilícita de sufrágio, que é o mesmo que compra de votos. E conduta vedada a agente público, uso da máquina administrativa da prefeitura. De acordo com a denúncia, Walter teria determinado a entrega de materiais de construção a uma eleitora em troca de votos. O Jornal da Vitoriosa teve acesso ao documento. A nota no valor de R$ 1.800 estava em nome da prefeitura e foi assinada pela eleitora. A decisão cabe recurso. A nossa produção entrou em contato com Walter Pereira, que confirmou que aguarda aparecer do Tribunal Superior Eleitoral. Como Walter Pereira teve mais de 50% dos votos, será marcada uma nova eleição para o município. A data ainda não foi definida.